Pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, aos poucos que aí estão. Essa camiseta é genial, opa, melhor ainda, né? Muito obrigado. Bem-vindos, vamos chegar a quem quiser, a gente vai bater um papo aqui por alguns minutos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luciano Pires, entre outras coisas, do podcast Café Brasil. Hoje eu estou à frente de, na verdade, três podcasts, né? E quando perguntam para mim o que eu faço, eu costumo dizer que eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Quem acompanha podcast na plateia, por favor, levante a mão só para eu saber quantos sabem. Essa é a turma que já sabe como é que funciona. Podcasts têm potencial de mudar a vida das pessoas e eu escolhi trabalhar com podcasts para fazer exatamente isso. Ajudar as pessoas a manter o cérebro em forma, né? Você pode... Vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem ter o... A barriga pode ser grandinha, mas o cérebro tem que ser tanquinho. E eu faço isso distribuindo aquilo que eu chamei de iscas intelectuais. Quem tiver contato com o meu trabalho, com os livros que eu escrevo, com o podcast, com os vídeos, com as palestras que eu faço, sempre vai encontrar iscas intelectuais. Eu vou abrir o apetite intelectual das pessoas. E eu fui convidado para vir aqui hoje falar com vocês de um tema que, aparentemente, não tem nada a ver com o Campus Party, não tem nada a ver com essas coisas de computador, de robô, mas que, no fundo, tem tudo a ver. E eu arrisco até a dizer o seguinte, olha, das palestras que vão acontecer aqui ao longo desses dias, a única que, se acabar a luz, se acabar a bateria, se não tiver energia mais, continua valendo, é a minha. Porque o assunto que eu vou falar aqui não depende de tecnologia, não depende de computador, depende disso que está aqui dentro, né? E eu vou começar, vamos ver se está tudo certinho aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, está aí o podcast. E eu vou começar trazendo para vocês uma cena que tem a ver com a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Vou passar para vocês uma cena que todo mundo viu em 2014 e vocês vão se lembrar. Vamos ver como é que vai rolar aqui. Brasil e Croácia, Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, olha só. O que é que vai rolar aqui no Brasil? Quem acha que foi pênalti, levanta a mão. Um, dois, e é sempre assim, cara. Toda vez que eu mostro essa cena aqui e pergunto quem acha que foi pênalti, só dois levantam a mão. Um ou dois levantam a mão. Por que isso acontece? Porque não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. Mas o lance mais interessante aconteceu depois dessa jogada, quando o mundo inteiro viu essa cena aqui, olha. Passou a jogada e o que nós vimos foi essa cena aqui, onde o Fred levanta as mãos para o céu e diz assim, muito obrigado, Senhor, por me ajudar a enganar o juiz. Muito obrigado, Senhor, por me dar o talento para fingir que foi pênalti e o juiz deu o pênalti e nós vamos ganhar o jogo e eu estou feliz da vida. Muito obrigado por esse talento. Eu vou falar disso com vocês hoje e vou falar sobre um tema muito importante, que é esse que está aqui, olha. A gente deve agonizar com os prejuízos resultantes de fazer o que é certo, honrar a palavra dada, agir com compaixão, ou a gente deve ser bem sucedido ignorando esses valores? Vem cá. Vale gol de mão? Sim ou não? Vale ou não vale? A Argentina tem um título mundial com gol feito com a mão. Vale qualquer coisa para atingir o objetivo? Sim ou não? Eu quero discutir isso com vocês. E esse é o tema de fundo dessa palestra de hoje aqui, que tem a ver com esse dilema aqui, olha. Negociar ambições, riscos, ilusões e troca consigo mesmo. Você acorda de manhã, abre os olhos e começa a negociar. Vem cá, cara. Vou ou não vou? Posso ou não posso? Deixo ou não deixo? Falo ou não falo? E a vida da gente é isso, é negociar todo o tempo trocas. Eu vou fazer escolhas e vou deixar de fazer escolhas. Eu vou optar por ir e quando eu optar por ir, eu vou optar por não ir. Eu vou abandonar, eu vou escolher. Isso acontece conosco todo o tempo. E essas negociações não são simples. Para ajudar que elas aconteçam, a gente recorre a alguns pensadores. Eu vou trazer para vocês, e eu acho que é a primeira vez que Emmanuel Kant vem a uma campus party. E eu vou trazer uma coisa que ele escreveu. Um filósofo que lá em 1700 de porrada desenvolveu um negócio chamado imperativo categórico de Kant. que ajuda a gente a fazer essas escolhas morais. O Kant escreveu assim, ó. Haja apenas, segundo a máxima que você gostaria de ver, transformada em lei universal. O que ele escreveu foi isso, ó. Você deve agir baseado em princípios que você desejaria ver aplicados universalmente para todo mundo. O que o Kant escreveu é algo que está presente em alguns livros famosos. Tem um chamado Bíblia, que quando você abre, está escrito isso aqui, ó. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Se um dia a humanidade se comportar assim, com base nisso aqui, estão resolvidos todos os problemas. Todo mundo respeitando todo mundo, e todo mundo só fazendo aquilo que gostaria que acontecesse consigo. Então, o problema é que o mundo não é assim. O mundo é diferente. Cada um tem o seu jeito. Cada um de vocês foi criado de uma forma. Cada um de vocês tem um conceito moral. E quando eu falo disso aqui, eu estou falando de auxílios que os homens tomaram para poder fazer com que o mundo funcione em harmonia. Se a gente deixar que qualquer um decida o que é melhor, o mundo vai virar uma bagunça. Vai virar uma zona. E, na verdade, quem vai tomar conta são os mais fortes. Para que isso não aconteça, a gente cria leis. A gente cria regras. E você tem que obedecer a lei. Está escrito lá. Você não pode vir no evento, eu comecei aqui, nu. Se você entrar nu ali e começar a caminhar aqui, provavelmente você vai ser preso. Porque tem uma lei que diz que você não pode fazer isso. E essa lei serve para ajudar a gente. Quando eu estou em dúvida sobre se o que eu vou fazer é certo ou errado, eu vou olhar a lei. Eu vou olhar a regra. E é assim que a coisa funciona ao longo de muito tempo. Muito bem. Só que leis são elásticas. Leis a gente pode manipular. Leis podem ser trabalhadas. O que eu quero falar com vocês aqui é sobre essa coisa estranhíssima, chamada responsabilidade moral que todos vocês têm. Cada ser humano, quando nasce, nasce com essa responsabilidade moral dentro dele, que é vaga e é indefinida. Cada um tem uma. Tem coisas que acontecem que alguns de vocês acham normal, e outros olham e falam, cara, isso é um absurdo. Eu jamais aceito isso que eu estou vendo, e a pessoa que está do meu lado aceita e acha a coisa mais normal do mundo. Por quê? Ela foi educada com conceitos morais que são diferentes do meu. Eu não estou nem dizendo se ela está certa e eu estou errado. Eu estou dizendo que há uma diferença. E é por isso que tem tanto conflito, tem tanta gente quebrando o pau hoje em dia. Para tentar ajudar essa história aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu acabei desenvolvendo um jeito da gente entender exatamente o que é essa coisa de moral e ética. Quando a gente fala de escolha moral e de escolha ética, parece que é a mesma coisa, mas tem uma diferença básica. E eu encontrei um jeito de mostrar essa diferença. E vou começar com a definição de moral. Moral é aquilo que você faria mesmo que você fosse invisível. E aí eu vou propor a vocês esse exercício. Vamos lá. Se você fosse invisível, ninguém te enxergasse, o que é que você faria, cara? Quando eu conto para vocês o que é que eu faria se eu fosse invisível, eu daria uma pista de como é que é a minha moral. Por exemplo, se ninguém me enxergasse, se eu fosse invisível, eu entraria na primeira agência do Banco do Brasil e pegaria todo o dinheiro que tem lá para mim, ninguém ia ver, e saíria com um monte de dinheiro para a minha casa. Eu tenho uma vizinha que é uma delícia. A mulher é um avião. E eu sei a hora que ela toma banho. Eu sou invisível, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no banheiro e vou ficar espiando ela tomar banho. Quando eu conto para vocês que é isso que eu faria se eu fosse invisível, eu estou dizendo para vocês como é a minha moral. como é que funciona a minha moral. Se eu disser para vocês o seguinte, olha aqui, mesmo que eu fosse invisível, eu jamais entraria em uma agência bancária para pegar um dinheiro que não é meu, eu estou mostrando como é que é a minha moral. É assim que funciona. Moral é aquilo que você faria, mesmo quando ninguém está olhando. E aí eu criei um jeito de a gente entender como é que funciona isso, montando um gráfico. E esse gráfico é um gráfico que tem primeiro a moral. Lá em cima, a moral, que é a atitude que eu vou tomar, a atitude certa. E aqui embaixo é a moral, que é a atitude errada. Moral é a minha atitude. E esse gráfico eu completo assim. Do lado de lá tem a ética, que é a razão pela qual eu vou fazer alguma coisa, a razão má e a razão boa. Ao construir isso aqui, eu construo um gráfico com quatro quadrantes. O primeiro quadrante tem a atitude certa por uma má razão. O segundo quadrante tem a atitude certa por uma boa razão. Terceiro quadrante, a atitude errada por uma má razão. E o quarto quadrante, a atitude errada por uma boa razão. E eu vou usar isso aqui para ajudar vocês a entender como é que a gente faz escolhas no nosso dia a dia. Isso aqui é uma delícia. Depois vocês vão ver com o pessoal da Campus Party para pegar uma cópia disso aqui e para usar no teu dia a dia, que isso aqui é fenomenal. Olha como eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou usar alguns exemplos. E vou começar com o exemplo mais tradicional. Encontrei uma carteira de dinheiro na rua. Pego a carteira para mim ou devolvo para o dono? Pego ou devolvo? Fico ou devolvo? Se eu disser para vocês o seguinte, olha aqui. Quando eu encontrar uma carteira na rua, eu vou fazer o que o Kant mandou lá atrás. Eu vou fazer com o dono da carteira o que eu queria que fizesse comigo. Se fosse a minha carteira, o que eu queria que acontecesse? Que me devolvessem. Então eu vou devolver também. Logo, encontrar a carteira na rua e devolver a carteira é a atitude certa por uma boa razão. Eu devolvo aquilo que não é meu. E faço isso por uma boa razão. Aí eu viro para o outro cara, o Julião, e pergunto para o Julião, vem cá, Julião. Se você achar uma carteira na rua, você devolve para o dono ou fica com ela? E o Julião fala assim, claro que eu devolvo. Por quê? Porque tem uma câmera filmando ali, olha. E a câmera me viu pegando. Se eu não devolver, vão ver que eu peguei e eu vou preso. O que o Julião fez? O Julião praticou a atitude certa por uma má razão. Ele só devolveu a carteira porque tinha uma câmera filmando. Se não tivesse a câmera, ele ficava com a carteira para ele. Qual é a jogada interessante aqui? É a seguinte. Você olhando de longe, você vai ver eu devolvendo a carteira porque eu acho que é justo devolver aquilo que não é meu. E vai ver o Julião devolvendo a carteira porque tinha uma câmera filmando. E você não sabe a intenção dos dois. Então você vai achar que eu e o Julião somos iguais. Você vai falar, puxa, que caras honestos, cara. Os dois devolveram a carteira. Que gente genial. Mas você só viu a atitude. Você não entendeu a razão. Por isso essa estrelinha muda de lugar no nosso dia a dia. Outro exemplo. Segundo exemplo. Onde é que está aqui? Roubar. O que roubar é? Roubar é a atitude errada por uma má razão. Não se rouba a propriedade de ninguém. Isso é impossível. Não deve fazer. Está errado. Ponto final. E aí eu coloco uma coisinha nova aqui e digo assim. E se for roubar para alimentar um miserável? E se for roubar para alimentar um miserável? De repente, se for isso, roubar para alimentar um miserável, eu vou ter a atitude que era errada por uma má razão se transforma na atitude errada por uma boa razão. Se uma mãe rouba um quilo de carne para alimentar seus filhos, está na lei. Tem uma coisa escrita na lei, na lei penal, que chama-se furto famélico. A mãe não vai presa porque está explicado. Ela praticou essa atitude errada por uma razão nobre. E aí a estrelinha muda de lugar. E a vida da gente é isso. É conduzir essa estrelinha de lado a lado. Tem mais exemplos. Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? Bolsa Família. Tem brasileiros que estão em situação miserável. Brasileiros que precisam de ajuda são nossos irmãos. E a gente tem que ajudar essas pessoas. Eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês assim, eu pago impostos e eu sei que uma parte dos meus impostos são aplicados no Bolsa Família que ajuda brasileiros que precisam de ajuda e eu fico feliz por isso. Portanto, o Bolsa Família é uma atitude certa por uma boa razão. atitude certa pela boa razão. E eu fico feliz com isso. Até o dia que eu encontro na internet um vídeo um vídeo de Hélio Bicudo, um jurista brasileiro que acabou de morrer e o Hélio Bicudo conta uma história assim. Eu me lembro que na ocasião que começaram a falar na Bolsa Família e tal, eu perguntei ao José Dirceu, como é que vocês entendem essa questão da Bolsa Família? porque o Lula sempre falou que as pessoas precisavam ter três refeições, o café da manhã, o almoço, o jantar e tal. E nessa linha ele me disse, olha, você já pensou o que representa isso em matéria eleitoral? Nós vamos beneficiar 12 milhões de famílias, por exemplo. 12 milhões de famílias são mais de 40 milhões de votos. É isso que é a Bolsa Família. Não há nada mais profundo do que o problema eleitoral. Se isso é verdade, se é isso que acontece, então, a Bolsa Família, que é uma atitude certa por uma boa razão, se transforma na atitude certa por uma má razão. E a estrelinha vai mudar de lado aqui, ó. Por quê? Porque quem cria um Bolsa Família para ganhar voto não está interessado em acabar com a miséria. O que é mais é que a miséria continue, porque quanto mais miserável eu tiver, mais voto eu tenho. E a gente olha e só vê a atitude. Não tem como criticar a atitude do Bolsa Família. Ela é a atitude certa. Agora, qual é a razão? Se é para ajudar, eu estou com você. Agora, se é para ter voto, eu vou discutir esse assunto. E a estrelinha muda de lado outra vez. Mais uma dica aqui. Eu vou falar sobre política. O que é exercer política? Política é a atitude certa pela boa razão. Fazer política é fundamental, é necessário. A política é a cola que mantém a sociedade em conjunto, tem que ser praticada e tem que ser feita por todos nós. Política é fundamental. E aí, eu coloco lá em cima um dado interessante. E se for política feita no Brasil? Onde é que fica a estrelinha? Sei lá, cara. Se política é esse treco que eu estou vendo em Brasília, é um horror, bicho. Está cheio de bandido. Os caras só entram para roubar a gente. Então, é ruim. E a estrelinha que estava na atitude certa pela boa razão vai para um lugar que eu não sei onde é. Essa planilha me ajuda a tomar decisões no dia a dia. Mais que isso, me ajuda a olhar as coisas que estão acontecendo e entender um negócio interessante. Moral, a atitude é objetivo. eu vejo acontecer, eu vejo a pessoa fazendo, eu ouço a pessoa dizer. Ética é subjetivo, eu não sei a razão dela. Portanto, eu tenho que tomar um tremendo cuidado. Eu estou vendo alguma coisa que talvez não seja aquilo que eu estou pensando. Talvez não seja tão bom. Talvez seja ruim. E esse exercício é diário, inclusive com as minhas atitudes. E cada vez que eu vou tomar uma atitude, eu preciso pensar por que é que eu estou fazendo isso? Eu sei o que eu estou fazendo. mas por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou ajudando a pessoa? É porque eu estou realmente com vontade de ajudar ou é porque eu quero aparecer? Quando você encontra o lugar, você põe a estrelinha, você entende para onde está indo as suas decisões. Muito bem. Moral e ética são duas invenções humanas que dependem muito do espaço geográfico e temporal que você ocupa. Moral e ética depende de onde você está e quando você está. tem coisas que acontecem aqui em Porto Velho que são absolutamente normais e que em São Paulo não são. Por quê? Porque São Paulo é melhor? Não, cara. Porque é outra região, é outra cultura, são coisas diferentes. E se a gente não presta atenção, nós vamos começar a analisar errado as coisas. Olha só. 200 anos atrás, que é pouquíssimo tempo atrás, era normal comprar uma pessoa. Você podia ir no mercado e comprar uma pessoa. Você comprava um cara, comprava uma mulher, levava para casa e você era o dono deles e tratava como se fosse um animal. Isso existia e mais que isso, não é que era só normal. A sociedade incentivava para que isso acontecesse. Ter escravos era uma demonstração de riqueza. Quanto mais escravo você tinha, mais você mostrava que você era poderoso e rico. A coisa era tão maluca que um escravo, quando ele conseguia a sua carta de alforria, a primeira coisa que ele queria fazer era comprar um escravo. para mostrar para todo mundo que ele estava se desenvolvendo e estava ficando muito bem. Isso era aceitável e era absolutamente normal 200 anos atrás. Vocês conseguem imaginar hoje você indo num mercado e comprando uma pessoa? Da mesma forma como se compra um boi? Cara, hoje isso é impensável. Mas 200 anos atrás era absolutamente normal. Vocês querem outra história deliciosa? Deputado Barreto Pinto, um deputado muito combativo no Rio de Janeiro em 1949. O pessoal da revista O Cruzeiro vai fazer uma entrevista com esse deputado. Entrevista o deputado e quando termina a entrevista vira para ele e fala deputado, a gente queria bater uma foto sua para publicar na revista. Mas a gente queria o senhor com a roupa ali, deputado. Aí ele, pô, eu estou aqui em casa numa boa e fala não se preocupe não. A gente só vai usar põe o casaco que a gente vai bater a foto da cintura para cima. E os caras vão e fazem a foto do deputado e quando a revista sai a foto publicada é essa aqui. Isso que ele está usando é uma cueca em 1949. O resultado dessa foto publicada é isso aqui. Sai no jornal assim, ó. Caçado um mandato de Barreto Pinto decidiu-se hoje finalmente o caso Barreto Pinto página negra nos anais da nossa história parlamentar exemplo único de degradação política em toda a nossa vida de nação soberana porque o cara apareceu de cueca na revista. Vocês conseguem imaginar hoje em dia um deputado perdendo o mandato porque apareceu de cueca? Mas nem com dólar dentro eles perdem, cara, né? Mais que isso, olha só, ó o senador passeando de cueca todo mundo dando risada e aparece na televisão ninguém perderia mandato hoje porque apareceu de cueca mas em 1949 isso era um escândalo nacional não podia e agora pode não podia e agora pode as coisas vão mudando com o tempo olha só o que antigamente era branco era diferente do que era preto e a gente conseguia ver a diferença mas agora mudou, cara, não é mais assim aquilo que era errado agora não é mais e o que podia agora não pode mais essas coisas estão se cruzando e cria-se uma área cinza onde tem um mundo relativo ali dentro e eu sou obrigado a conviver nessa área cinza sem ter mais aquela orientação que eu tinha muito clara antes, bom, isso aqui é homem isso aqui é mulher fim hoje tem um monte de coisa no meio e é normal ter e a gente está vivendo nesse mundo em constante mudança mais que isso nós somos obrigados a fazer escolha dentro da área cinza baseado no que tem aqui na cabeça e cada dia que passa fica um pouco mais complicado isso olha só contextos históricos mudam algumas vezes existem progressos morais que colocam problemas em formas diferentes quando eu tinha 10 anos de idade o meu sonho era ganhar uma espingardinha de pressão uma espingardinha de chumbo pra fazer o que? pra fazer o que? pra caçar passarinho vocês conseguem imagina o que acontece hoje se eu chegar pro meu sobrinho de 10 anos de idade e disser pra ele que eu vou dar pra ele uma espingardinha de chumbo pra ele caçar passarinho quem é que vocês acham que vai tomar o tiro? sou eu ninguém mais admite isso como assim matar animais quando eu tinha 10 anos de idade era a coisa mais normal do mundo hoje não é mais então eu não posso mais analisar o mundo de hoje com a cabeça que eu tinha lá atrás mais que isso eu não posso analisar o passado com a cabeça que eu tenho hoje eu não posso olhar pra trás e dizer que tava tudo errado porque essa era aquela realidade agora é outra talvez se eu fosse jogado lá eu agisse como aquele povo agia porque aquela era a ética dominante aquela era a moral dominante da sociedade que existia vamos adiante aqui ó você tá vivendo a tua vida e tem uma estrada você tá correndo até a estrada tá andando tá andando pela estrada da sua vida tranquilamente quando de repente na sua frente aparece uma bifurcação você chega nessa bifurcação aqui e não tem uma placa dizendo é pra lá ou é pra cá você tem que escolher um lado e não tem ninguém pra te dizer que lado o que que é isso aqui quando essa bifurcação aparece na tua frente é um dilema ético eu vou ter que fazer uma escolha sem saber qual é o lado certo e existem basicamente quatro dilemas éticos com os quais a gente lida todo o tempo o dilema ético número um é o imediato contra o fundamental que é mais ou menos o seguinte vem cá cara vamos cortar todas as árvores agora consumir tudo agora e o futuro que se dane vamos consumir toda a água que existe e o futuro que se dane ou vamos guardar lá pra frente peraí o dinheiro que eu tô ganhando agora consumo todo o dinheiro agora ou guardo o dinheiro lá pra frente imediato ou o fundamental como é que eu trato isso o que é certo eu não sei o que é certo eu sei que cada um vai tomar uma decisão outro dilema ético o individual contra o coletivo todos os meus concorrentes vendem sem nota fiscal eu sou o único trouxa que vende com nota fiscal continuo fazendo o certo ou dane-se o coletivo eu vou agir por conta própria e vou fazer a coisa andar vem cá tá faltando água vai faltar água vem cá economizo água como um indivíduo ou dane-se o coletivo e vou cuidar da minha vida e vou tratar do meu e dane-se o resto o que é o certo? você tem que fazer uma escolha todo dia o outro lance a verdade contra a lealdade e pra explicar isso aqui eu vou fazer uma pergunta pras mulheres da plateia isso aqui é só pra mulher só mulheres você tem um casal de amigos mulheres hein? esse casal é amigo de vocês há um bom tempo jovens dois filhos pequenos aquela coisa toda e um belo dia você tá num lugar errado e na hora errada e você vê esse teu amigo do casal saindo de um motel com uma outra mulher você conta pra sua amiga ou fica quieta? quem conta levanta a mão deixa eu ver levanta a mão quem conta levanta mesmo homens olha essas moças aí toma cuidado com elas tá? muito bem eu vou melhorar agora a história tá? esse casal amigo de vocês tem dois filhos pequenos de três anos de idade e um casal de gêmeos os dois filhos amam o pai de paixão você conhece a sua amiga sabe que a sua amiga é uma onça e que a hora que você contar pra sua amiga que viu o cara saindo do motel com outra mulher essa sua amiga vai chutar ele pra fora de casa esse cara vai ter que sair de casa e aquelas duas crianças que amam o pai não vão poder mais conviver com o pai por sua culpa sua bruxa vocês contariam pra sua amiga de novo? contaria? continuaria contando? sim ou não? vem cá quem tá certo? quem levantou a mão dizendo que contaria ou quem não levantou a mão dizendo que não contaria? quem tá certo? não sei cara tem a menor ideia tem que tomar decisão e é assim que a vida funciona todo o tempo é assim eu não faço essa brincadeira com o homem porque o homem não conta de jeito nenhum então eu deixei de ver o quarto ponto importante é esse aqui justiça contra a compaixão eu tenho na minha empresa 30 funcionários e um desses funcionários é um garoto de 18 anos de idade que chega lá de bermuda chinelo de dedo chega atrasado é um esculacho dorme na hora do trabalho faz tudo mal feito não cumpre as coisas o moleque é o demônio eu vou mandar esse moleque embora ele não serve no meu negócio só que é o seguinte cara ele é filho do meu melhor amigo do cara que me salvou quando eu tava quebrado eu ia entrar em falência e se meu amigo veio me salvou e eu tenho uma dívida eterna de gratidão com esse cara que é pai desse menino eu mando o menino embora ou não? eu ajo com justiça com relação a todos os outros funcionários da empresa ou eu vou agir com compaixão com relação ao meu amigo que me salvou? pensa que é fácil não é não cara e a gente passa a vida inteira lidando com essas coisas sem saber qual é e eu tenho que tomar a decisão eu vou fazer uma escolha e eu não sei se essa escolha é certa e errada a minha vida é fazer escolhas muito bem quando somos forçados a confrontar questões difíceis a gente prefere ignorar se a questão é muito complicada eu prefiro deixar pra lá e esperar que alguém resolva e a cada dia ficam mais difíceis olha só o Tesla anunciou o caminhão elétrico já tá em teste nos Estados Unidos já tá usando e o que que é isso aqui? cara é uma máquina maravilhosa ela vai consumir muito menos combustível vai aumentar a segurança barbaramente vai ficar muito mais tudo muito melhor vai ser uma coisa maravilhosa o que que a gente faz com os milhões de caminhoneiros que vão perder o emprego? põe caminhão elétrico ou não põe caminhão elétrico? o que que vai acontecer com esse impacto social? eu não sei cara e vai ter um legislador que vai ter que assinar um papel dizendo faça e a hora que ele dizer faça ele vai assumir o que vai acontecer com quem perdeu o emprego não é fácil tomar decisões e pra mostrar como não é fácil eu vou fazer um exercício com vocês que é o seguinte eu vou contar uma situação pra vocês que é a seguinte prepare-se que vocês vão fazer uma viagem comigo aqui agora imagine que vocês estão dirigindo o carro vocês estão passando o carro estão dirigindo o carro e vocês chegam no lugar é uma rua onde tem uma descida muito íngreme uma descida gigantesca dois quilômetros de descida lá no final da descida tem uma pracinha com um parque infantil com crianças brincando e você está descendo o seu carro e está indo na direção daquela pracinha chega lá você tem que desviar e quando você começa a descer você sente que o freio do carro falhou você não consegue frear o carro você puxa o freio de mão e o freio falhou e você não consegue reduzir a velocidade e o carro vai aumentando a velocidade e chegando perto das crianças você imediatamente faz o que? joga o carro para o lateral a direção não funciona ela está travada e a única coisa que você consegue fazer é acelerar o carro o resto você não desvia e nem freia e o carro vai aumentando a velocidade e chegando perto e vai acontecer aquele escândalo aquela coisa horrorosa e você não sabe mais o que fazer não tem um jeito você não tem o que fazer você está desesperado vai ser um horror você vai passar em cima das crianças e vai ser uma tragédia e a hora que você está descendo você olha e vê que vem vindo na rua lateral uma pessoa um gordo muito gordo o cara é tão gordo que você vê ele vindo com a moto dele e você faz um cálculo e fala vem cá bicho se eu acelerar meu carro eu vou conseguir bater no gordo se eu deixar que eu montar o gordo vai passar eu passo depois e atropelo as crianças se eu acelerar eu bato no gordo e o gordo é tão gordo que a hora que eu bater nele ele vai para um lado eu vou para o outro e eu salvo as crianças quem acelera para bater no gordo levanta a mão quem não acelera para bater no gordo levanta a mão é sempre assim tá a maioria diz que acelera e pega o gordo uma minoria diz que não faço nada e um monte de gente fica de braços cruzados por quê? porque é difícil tomar a decisão quem foi que disse que você pode matar o gordo cara mas se eu não acelerar eu mato as crianças cara é tão difícil que eu fico de braços cruzados eu não sei escolher eu vou melhorar essa história mesmo lugar mesma situação o carro na descida acelerando não tem freio não tem direção o carro vai indo desesperadamente vai passar em cima das crianças só que não é você que tá dirigindo é outra pessoa você tá lá embaixo na esquina e você vê o carro descendo e repara que alguma coisa errada tá acontecendo você tá parado na esquina então você olha as crianças brincando e vê o carro descendo cara o carro tá descendo ele não tá parando cara alguma coisa tá acontecendo ele vai atropelar as crianças não adianta gritar não vou conseguir tirar meu Deus o que que eu faço vai ser uma tragédia quando você olha na esquina ter um gordo parado e o cara é tão gordo que você fala assim vem cá bicho se eu empurrar o gordo ele cai na frente do carro o carro bate no gordo o gordo vai pro lado o carro vai pro outro e eu salvo as crianças quem empurra o gordo levanta a mão deixa eu ver quem não empurra o gordo levante a mão muito bem vocês viram que coisa interessante e de novo algumas pessoas empurram o gordo algumas pessoas você não empurram o gordo e várias pessoas continuam de braços cruzados mas um monte de gente que quando tava dirigindo o carro atropelava o gordo agora não empurra o gordo mas qual é a diferença cara? não você vai matar o gordo igual uma você escolheu atropelar o gordo e na outra você empurrou o gordo por que que você atropela e não empurra? ah não é porque a outra foi o carro que matou ele foi o carro nada cara você acelerou pra pegar o gordo qual é a proposta desse exercício aqui cara? olha como é difícil tomar decisão e essa decisão é muito complicada eu não sei qual é o certo e eu não sei o que fazer e é tão enrolado que eu prefiro cruzar os braços e deixar a coisa rolar vou melhorar o exercício mesmo lugar mesma situação o carro descendo é alguém dirigindo e o carro vem acelerando e você na esquina desesperado vai acontecer uma tragédia você não sabe o que fazer e você olha na esquina tem um gordo parado é o Faustão quem empurra levanta a mão deixa eu ver tá vendo como muda o contexto? isso é uma brincadeira que eu faço pra deixar claro pra vocês como é difícil tomar decisões morais quem foi que disse que você tem o direito de escolher se quem deve morrer é o gordo ou são as crianças não sei cara por isso quando a situação é muito complicada eu prefiro cruzar os braços e deixar que alguém resolva lá na frente vamos adiante aqui de repente não tem mais uma encruzilhada agora aparece uma pedra apareceu um obstáculo não é mais uma encruzilhada que tem um lado pra eu ir agora é um obstáculo eu agora cheguei diante de um problema ético e o problema ético quando aparece não tem discussão não tem o que fazer a não ser virar as costas e ir embora e problema ético é mais ou menos o seguinte cara eu cheguei numa situação tal que tem uma pessoa que descobriu alguma coisa a meu respeito e que vai contar pra todo mundo e eu vou dançar e a única forma de calar essa pessoa é matando essa pessoa isso é um problema ético cara eu jamais mataria uma pessoa não vou nem discutir esse assunto não passa pela minha cabeça matar alguém cara mas você vai dançar bicho eu não posso fazer nada matar é que eu não vou eu me recuso a discutir um problema ético não quero nem entrar no assunto o que acontece num país do Fred onde vale gol de mão onde vale dar um jeitinho as pessoas quando trombam com um problema ético o que elas fazem elas criam uma saidinha dá uma voltinha contornam o problema dá um jeitinho e contornar o problema significa o seguinte eu admito discutir o problema ético e de repente chega um amigo meu e fala o seguinte você não precisa matar eu conheço um cara que mata e mata baratinho mais que isso ele vai fazer com que pareça um acidente de tranço e ninguém vai ver cara e você consegue fazer e de repente eu me vejo discutindo alguma coisa que é inadmissível e nessa discussão talvez alguém me convença e no fim das contas eu acabo pegando um atalho ético e aí é isso que vocês estão vendo no Brasil pessoas pegando atalhos éticos eu propus então trocar a bandeira brasileira e tirar ordem e progresso para botar num lugar tudo bem se me convém tudo bem se me convém vem cá bicho isso que você está fazendo é um absurdo cara você vai roubar as pessoas tudo bem cara me convém vem cá cara você está se juntando com um bandido esse cara que você está se associando é um bandido tudo bem me convém vem cá cara essa decisão que você vai tomar vai atrapalhar a vida daquelas pessoas vai sacanear todo mundo lá bicho ninguém vai ver tudo bem me convém tudo bem desde que me convenha vocês já viram isso acontecer? estão vendo isso acontecer? estão entendendo o que está acontecendo com o Brasil? por isso eu pedi para mudar a bandeira o Brasil virou o país do tudo bem se me convém e até a constituição está sofrendo nós estamos vendo os caras mudar a constituição cara o cara pega uma regra na constituição vira de ponta cabeça e bota para funcionar aquilo e você fala bicho isso não vale e o juiz diz assim tudo bem nos convém tudo bem se me convém olha só esse meio cinza aqui chama-se zona da indiferença ali no meio as coisas não são fáceis de ser escolhidas não está claro o que é certo é errado e quando eu estou na zona da indiferença eu costumo cruzar meus braços e deixar a coisa rolar e quando eu faço isso começam a acontecer coisas muito esquisitas por exemplo cascavel do paraná 2014 o pai leva os filhos para visitar o zoológico duas crianças uma de 3 anos e uma de 11 anos o moleque de 11 anos é um demônio ele sai de casa com os ossinhos de frango no bolso e chega lá ele pula a cerca e vai lá no leão e começa a cutucar o leão e dá o ossinho para o leão e fica cutucando e o leão você vira a cara do leão o leão está com o saco na lua o leão nem se mexe e o moleque fica lá e não acontece nada com o leão aí o moleque fala o leão não quer nada eu vou pegar o tigre e o moleque faz a mesma coisa e vai no tigre e começa a cutucar e mexer com o tigre e vai mexendo com o tigre até que uma hora não vai aparecer a cena o tigre pega o braço do menino e praticamente arranca o braço esquerdo dele fora tira o braço o moleque perde o braço dele se vocês repararem cada vez que eu mostro esse menino não tem o braço hoje cada vez que eu mostro essa cena aqui para as pessoas a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a seguinte e o pai? cadê o pai desse moleque que não tirou ele dali? mas não é esse o ponto o que eu quero que vocês reparem é o seguinte vocês repararam que tem dois vídeos aqui filmados de dois ângulos? tinha gente filmando e quem estava filmando eram adultos e ninguém se mexeu para tirar o garoto de lá ficaram filmando até o tigre pegar o garoto e como é que nenhum desses adultos que estava filmando foi lá e tirou o garoto de lá? por quê? zona da indiferença o filho não é meu cara eu não vou me meter nessa história dane-se o pai que se vire eu não vou me incomodar eu vou é ficar filmando e o resultado é um garoto sem o braço esquerdo porque as pessoas que podiam fazer alguma coisa escolheram ficar na zona da indiferença olha só não dá para acabar com a zona da indiferença mas dá para diminuir o tamanho dela e você diminui quando você aplica uma força chamada integridade o que é integridade? é você ser agarrado aos teus valores se você tem um valor que diz o seguinte eu não admito roubar ninguém isso é um valor meu eu não vou negociar e eu sou uma pessoa íntegra nem chega perto de mim que comigo não tem papo eu não vou e eu não toco mas todo mundo vai fazer desculpa cara eu não faço mas todo mundo vai eu não vou nossa como você é chato sou e não convida ele então não convida cara eu não vou porque eu não admito fazer o que o grupo está fazendo porque isso vai contra meus valores e eu sou íntegro o suficiente para não fazer para assumir que eu vou ser chamado de chato e eu não vou fazer o que todo mundo faz porque aquilo vai contra meus valores integridade é o nome do jogo e aí eu vou mostrar para vocês um vídeo que passou na televisão é uma reportagem que passou acho que no SBT alguns anos atrás olha essa história aqui Gilberto da Silva de 45 anos é morador de rua 2 todas as noites ele percorre as ruas do centro de São Paulo para catar latas esse é o meio de sobrevivência dele nesta rua ele achou centenas de folhas de cheque em uma caçamba de lixo você vê tanto dinheiro na sua frente que dá para você arrumar a sua vida comecei a me tremer como se você estivesse dentro de um foguete subindo para a lua após o susto seu Gilberto recolheu os cheques e levou a redação de um jornal de São Paulo e depois a delegacia seu Gilberto recolhe 2 kg de latas por noite e vende para empresas de reciclagem a 4 reais o velho das latas mesmo vivendo com tão pouco preferiu a honestidade o velho das latas é um mendigo ele não tem onde morar ele não tem o que comer ele não tem o que vestir ele encontra o dinheiro e devolve o dinheiro e a gente olha para isso aqui e fala assim burro devolveu porque é burro o cara está fodido ele não tem o que fazer por que não pega o dinheiro e fica com ele por que ele não ficou com o dinheiro ele respondeu olha a resposta dele dignidade é uma coisa que você não pode dizer que tem você tem que ter ela dentro de você pode aplaudir vai por favor dignidade é uma coisa que você não pode dizer que tem você tem que ter ela dentro de você sabe quem foi que disse isso? foi o mendigo o cara o cara que está na rua e que cheira mal eu não quero ter esse cara perto de mim eu não quero ser amigo dele e esse cara me dá uma porrada na minha cara e diz o seguinte vem cá bicho eu sou uma pessoa tão íntegra que eu não vou ficar com aquilo que não é meu e eu devolvo cara mas você está com fome sim mas eu sou íntegro você não tem roupa sim mas eu estou íntegro eu jamais vou ficar com aquilo que não é meu e eu tenho uma aula de integridade passada por um indivíduo que é um párea da sociedade olha só valores individuais são princípios fundamentais que tem a ver com virtude o que o seu Gilberto falou para mim foi uma lição de virtude vem cá quanto tempo faz que vocês não usam essa palavra virtude? quanto tempo faz que vocês não ouvem a palavra virtude? quanto tempo faz? para para pensar qual foi a última vez eu duvido que você lembre isso aqui caiu de moda cara isso é bobagem falar em virtude isso é um trouxa o virtuoso é um altário e eu tomo uma lição de integridade vamos aqui a outra história também passou na televisão é sobre um servente sobre um faxineiro crachá de faxineiro o mesmo emprego há 26 anos para quem ganha o salário mínimo e meio era uma fortuna imensa mas quando encontrou a bolsa cheia de dinheiro no banheiro do aeroporto Francisco devolveu na hora 10 mil dólares o equivalente a quase 30 mil reais em dinheiro vivo esquecidos por um turista suíço a caminho de Manaus Francisco bem que merecia uma gorjetinha mas como a recompensa não veio ele fez um único pedido ao pessoal do aeroporto queria vir ao Palácio do Planalto conhecer o presidente foto com o presidente autógrafo no uniforme e uns bons dedos de prosa você acha que tem muitos brasileiros que fariam o que se faz? tem tem muitos que fazem mas e os seus amigos que disseram pra você comprar a casa e comprar um carro? é, esse é o lado do desonesto não é nem desonesto não é não, é não é nada que eu acho que eu acho que o cara achou o dinheiro não tem dano eu quero avalar eu vou ajudar a minha vida quer aplaudir? eu não vou falar porque nós somos em período de eleição e vão dizer que eu tô pegando no pé eu não preciso falar nada tá eu só vou dizer pra vocês o que acontece olha aqui ó quem vive seus valores agoniza diante de escolhas morais cara 10 mil dólares bicho eu acho essa cola com 10 mil dólares eu abro aquilo tem 10 mil dólares 35, 40 mil reais lá dentro eu pego aquela grana e falo bicho com essa grana cara eu reformo a cozinha lá em casa minha mulher pode botar uns peitos bonitos eu compro eu troco de carro eu posso fazer uma viagem mas esse dinheiro não é meu alguém perdeu esse dinheiro o que é que eu faço agora? eu vou pegar o cante se fosse comigo o que que eu gostaria que acontecesse? que alguém me devolvesse então eu vou devolver enquanto eu pegar aquela bolsa de 40 mil dólares e eu vou caminhando com aquilo na direção do achados e perdidos na direção da delegacia a minha cabeça vai ameliar o meu sou trouxa os caras vão pegar o dinheiro bicho você vai devolver alguém vai pegar seu idiota fica com o dinheiro fica com o dinheiro fica e eu devolvo e a hora que eu devolvo eu volto pra minha casa flutuando no ar eu deito a noite no travesseiro eu boto a cabeça e eu durmo o sono dos anjos porque fica claro que eu fiz o que eu achava que era certo eu não negociei com a minha consciência eu não assumia aquilo que ia contra meus valores quem vive seus valores agoniza diante de escolhas morais quem deixa esses valores apenas pairarem sobre sua vida nem percebe que a escolha tem que ser feita cara eu não vou nem pensar bicho achado não é roubado como que? mas alguém perdeu alguém está dizendo bicho dane-se perdeu eu achei é meu mas o cara vai o cara dançou bicho tudo bem me convém tudo bem se me convém o que eu estou dizendo aqui é o seguinte talvez a pessoa nem seja maldosa eu não digo que ela é maldosa ela nem percebe que a escolha tem que ser feita ela é amoral ela não é que ela é macar ela não tem a moral ela não consegue discernir e aí nós temos um puta problema eu estou convivendo com gente assim o dia todo onde eu vou seguir o que tem que ser feito no meio de um monte de gente que vai virar pra mim e vai falar tudo bem se me convém se eu trouxa e de tanto ser chamado de trouxa eu vou mexer o saco e talvez eu decida começar a fazer como todo mundo faz bem-vindos ao Brasil do ano 2018 quando a gente começa a entender o que está acontecendo com esse país por que nós somos tão frouxos por que a gente assiste isso acontecendo e cruzamos os braços e ninguém faz nada vamos adiante aqui todo mundo tem a consciência do que é certo e errado se você não for uma criança muito pequena ou não for um psicopata você tem a consciência do que é certo e errado essa sala aqui não tem nenhuma criança psicopata eu não sei mas criança não tem agora nem todo mundo tem capacidade de análise e ação todo mundo sabe o que é certo e errado mas nem todo mundo age a respeito lembra do tigre? eu tenho certeza que todo mundo que estava filmando um menino sabia que aquilo era errado mas ninguém fez nada e a gente olha o errado acontecer e não age a respeito poucos agem pior que isso os que agem são xingados se a pessoa começar a agir você vai virar mas que é isso a gente reclama de quem age para corrigir o que está errado a única coisa que conecta consciência de certo e errado com a capacidade de análise e ação é uma coisa chamada caráter que sumiu está em falta desapareceu a gente trocou caráter por reputação eu estou muito mais preocupado com o que as pessoas pensam de mim do que com aquilo que eu sou cara e o dia que eu morrer eu vou prestar conta para aquilo que eu sou e não para aquilo que as pessoas pensam de mim está todo mundo preocupado com caráter entra nas mídias sociais vocês vão ver o que acontece é só reputação eu quero reputação eu quero ser seguido eu quero likes eu quero reputação caráter quem eu sou profundamente não interessa para ninguém não interessa para ninguém e pior que isso tem um monte de influenciadores digitais que ganham milhões de seguidores não é pelo caráter é pela reputação e a hora que você precisa do caráter ele não existe ele não tem e é isso que funciona para decidir o que é certo e o que é errado e agir a respeito olha só eu peguei uma pesquisa que saiu um tempo atrás sobre falou com 2.500 brasileiros perguntando quais são os 10 valores mais representativos de quem o brasileiro é perguntaram para 2.500 brasileiros e deu essa relação aqui o brasileiro é os valores que ele tem amizade, família, honestidade respeito, humildade alegria, saúde justiça, esperança e paciência é lindo isso é o brasileiro dizendo nós brasileiros somos assim e a segunda pergunta era a seguinte quais são os valores que mais aparecem no Brasil de hoje agora a pergunta não era o que você é era a pergunta o que o Brasil é e deu isso aqui corrupção pobreza violência crime desemprego analfabetismo poluição etc e tal vem cá cara como é que um país que tem 200 milhões de pessoas que dizem que tem amizade, família honestidade, respeito e humildade produz um país onde a gente diz que só tem corrupção pobreza e violência como é que pode se todo mundo aqui é honesto quando se junta vira bandido como é que pode tem alguma coisa errada acontecendo isso eu vou voltar para um grego lá ó 5 mil anos atrás Aristóteles não se pode conceber um um sem o um você não pode olhar para o Brasil sem olhar para você você não pode responder um questionário dizendo o seguinte vem cá você é racista não e o Brasil é racista sim e se eu perguntar para todos vocês a resposta vai ser igual ninguém vai dizer que é racista e vai dizer que o Brasil é racista então se ninguém é quem é quem que é ah são os outros eu não esqueço o problema o problema é o outro eu sou honesto o outro não é eu quero fazer bem feito os outros não deixam o Brasil pode funcionar mas os outros não querem com esse povinho que está aí não vai dar certo e a gente vive nesse momento como assim dá para discutir Brasil sem discutir cada indivíduo dá para pensar num país honesto sem discutir a honestidade de cada um de nós impossível e eu tenho que fazer o meu papel aliás eu tenho que fazer mais do que o meu papel além de eu fazer o meu papel eu tenho que encher o saco do meu vizinho eu tenho que encher o saco do meu filho eu tenho que encher o saco da minha mulher do meu amigo eu tenho que encher o saco de vocês cara eu vou fazer a minha parte e vou encher seu saco para que você se mexa e faça a sua também a última coisa que eu vou fazer é cruzar braços quando eu cruzo os braços dá isso que nós estamos vendo aqui muito bem para chegar no final eu fui pegar um trabalho interessante que é um estudo sobre tendências do futuro um projeto chamado Millennium eles falam sobre o futuro de várias formas e tem um pedacinho dele que fala de ética no futuro e aquilo é uma delícia cara eu peguei aquilo lá e eles começaram a discutir lá em 2025 mais para frente 2050 o que vai estar se discutindo em termos de ética e tem uma parte importante ali que começa a falar sobre esse mundo da tecnologia maravilhoso que nós estamos envolvidos e o impacto disso na privacidade na liberdade de expressão na propriedade intelectual nos crimes cibernéticos nos problemas sociais de coisas que a gente não faz ideia nós estamos hoje discutindo se a gente devolve a carteira ou não e olha o que é que vem pela frente nós vamos estar discutindo coisas assim vem cá cara vai ser ético ser monitorado todo o tempo 24 horas por dia 7 dias por semana já está quase assim falta muito pouco para você ser monitorado dentro do banheiro é ético isso? tem gente que vai dizer que é outra questão será moral e ético comprar memórias de outras pessoas para experimentá-las? meu que absurdo absurdo? vocês podem botar escrito aí já já vai ter neguinho vendendo memória você quer comprar memória da minha viagem para Paris? e você vai parecer que foi para Paris e nunca ter ido eu vou comprar memórias já tem um vídeo na internet do Google que fala sobre a indústria 4.0 onde tem uma pesquisadora que com a maior cara limpa fala não nós estamos desenvolvendo um processo aqui onde nós estamos estudando neurônios e já tem maneiras de capturar o neurônio onde as pessoas vão descobrir o que as outras pensam e nós vamos ter que criar na empresa ilhas de privacidade onde você pode entrar para pensar o que quiser e ninguém vai saber o que você está pensando vai ter um aplicativo no teu celular vocês são um casal? não? se fosse no celular dela teria o aplicativo que ia dizer o que você está pensando imagina a minha mulher sabendo o que eu estou pensando está quase e vai ter e aí isso que você está pensando agora aí todo mundo vai ver imagina imagina a implicação ética disso mais um ponto se a tecnologia desenvolver uma forma de consciência própria que obrigações éticas teremos para o seu comportamento para começa a pensar você tem uma máquina que passa a ter consciência a máquina não só trabalha ela pensa e quando você tem uma máquina que pensa como é que eu vou interagir com ela tem mais um ponto interessante olha aqui vida artificial life mimicking software robôs com consciência devem ter direito um robô que pensa e que tem consciência ele tem direitos eu vou ter que me preocupar em não magoar o meu iPad o teu telefone celular você vai ter que tratar ele muito bem porque ele vai começar a pensar cara e ele vai reclamar e aí você vai falar vem cá bicho não deixa não deixa o cortador de grama na chuva coitadinho olha só onde nós vamos chegar eu vou ter que tratar esses equipamentos porque eles tem consciência e eu vou ter que ter um pensamento ético já está se desenvolvendo uma justiça para tratar exclusivamente de direitos de robô como assim mais um ponto será ético fazer uma fusão de um ser humano com uma máquina é ético fazer isso meu já está acontecendo esse aqui é o Jacob Histórios lembra do corredor sul-africano ele não tem as duas pernas é um amputado e corria nas paraolimpíadas com esse tipo de equipamento aqui ele decide que vai correr nas olimpíadas e se matricula nas olimpíadas e ele é impedido de correr porque os caras dizem o seguinte você não pode correr na olimpíada normal porque com isso na perna você performa melhor do que os caras que tem as duas pernas e ele só consegue correr porque ele entra na justiça e com base num mandato judicial ele compete nas olimpíadas meu esse cara não tem as duas pernas e até ontem ele era um aleijado ele era um cara que estava de cadeira de roda e agora ele é um super homem bicho ele está correndo melhor do que quem tem perna como é que eu trato isso você vai participar de um processo de seleção para ser vigilante noturno numa empresa tem 10 candidatos um dos candidatos perdeu o olho no acidente e colocou no lugar um olho biônico que possibilita ele enxergar de noite quem vai ganhar a vaga? é ético isso? posso concorrer? ou vou ter que ter cota para quem é inteiro? olha onde nós estamos indo cara isso vai começar a ser discutido mais um ponto teremos o direito de clonar nós mesmos? posso fazer outro eu? será ético criar elites que aumentarão artificialmente suas habilidades e capacidades através da engenharia genética sem considerar a forma de controlar essas habilidades super humanas? vem cá nós tomamos um passo de criar uma raça de força bruta seres quase humanos com uma capacidade intelectual minúscula com uma força bruta gigantesca esses vão ser os caras que vão fazer trabalho bruto e que de repente nós vamos ter um outro tipo de bicho que foi desenvolvido geneticamente não é um robô mas a tecnologia possibilitou que ele vem cá como é que eu lido com isso cara? que direito ele tem? mas pais tem direito de gerar bebê geneticamente alterado? posso escolher a cor do olho do meu filho? posso escolher que cabelo ele vai ter? vocês querem ver como é que anda? os caras já separaram o gene da síndrome de Down já dá pra entrar lá dentro e evitar a síndrome de Down cara, isso é muito bom mas vem cá quem que pode fazer isso? só quem tem dinheiro e quem não tem? como é que nós vamos lidar com esse conceito ético? e eu saí do computador e fui pra genética cara olha o que está esperando a gente por aí o que que não vai mudar nessa história toda? a gente está vendo essa festa de tecnologia essa loucura toda acontecer só tem uma coisa que não vai mudar é uma coisa que eu falei no começo da palestra aqui se agora nesse momento acabar a energia aqui dentro acabar a bateria do aparelho de vocês vocês não tiverem acesso a nada que exige energia só vai sobrar uma coisa que é aquilo que eu botei no começo agonizar com os prejuízos resultantes de fazer o que é certo e honrar a palavra dada agir com compaixão ou ser bem sucedido ignorando esses valores quando acabar toda a energia e você não tiver um computador você vai continuar a ter que fazer escolhas morais e vai fazer essas escolhas com base no que tem aqui dentro não é o teu computador que vai fazer é a tua cabeça são os valores que você escolheu é o teu caráter e a integridade com que você vai se comportar muito bem vou convidar vocês eu sou o Luciano Pires do podcast Café Brasil do Lidercast do Cafézinho quem vê quem ouve o podcast agora que está cheio de gente eu quero ver quem ouve levanta a mão muito bem os que ouvem podcasts acho que vão concordar comigo podcasts tem o poder de mudar a vida da gente tem ou não tem? para quem não ouve podcast é o seguinte podcast é um arquivo de áudio normalmente é áudio que você recebe no teu celular de graça e ele muda da gente a vida da gente pelo seguinte você sai de manhã para ir trabalhar e nos 30 minutos que leva para chegar no trabalho em vez de ir ouvindo o Jojo Toddinho você vai ouvindo um podcast e esse podcast vai te trazer informações sobre política sobre culinária sobre educação sobre idioma sobre o que você quiser e muda a vida da gente quem tem iPhone na plateia e não 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 usa podcasts bate uma foto dessa tela aqui ó essa tela ensina como é que você faz para pegar podcasts do seu iPhone dentro do seu iPhone tem esse ícone aqui que você viu a vida inteira e não tem a menor ideia para que serve isso é podcast vai baixar gratuitamente dentro do teu iPhone agora tem mais de 2 mil podcasts sendo produzidos no Brasil dá para você mudar a sua vida quem tem Android Android bate uma foto nessa tela aqui ó essa aqui eu demoro um pouco mais porque a turma do Android é mais lerda eu espero eu espero um pouco mais né o Android dá um pouquinho mais de trabalho tá porque ele não tem nativo mas agora saiu o Google Podcast então já mudou a história toda usem isso aqui baixem podcasts que muda a vida da gente agora eu quero que todo mundo pegue seu celular para bater uma foto no que eu vou mostrar aqui eu vou mostrar uma página legal eu criei no ano passado um ambiente chamado Café Brasil Premium que é um ambiente de educação você faz uma assinatura e todo mês recebe um milhão de coisas sinopse de livro vídeo podcast um monte de coisa lá para esse evento aqui eu reuni 11 conteúdos sinopse de 4 livros um texto sobre propósito um vídeo etc e tal e quem entrar nesse link pode baixar isso tudo baixa de graça usa abusa consome se gostar vai lá fica amigo passa a consumir que vai ser uma festa muito bem chegando no final eu vou voltar com aquela brincadeira que eu fiz no começo cara tudo bem se me convém é uma brincadeira que eu usei aqui mas que tem tudo a ver com a vida da gente cara quando você encontrar uma situação de tudo bem que se convém por favor não aceite não aceite não deixa passar faça alguma coisa a respeito e eu na verdade eu quero mudar a bandeira do Brasil sim cara mas eu não quero mandar para tudo bem se me convém eu quero fazer uma mudança muito menor e botar na bandeira do Brasil isso aqui ó acordem e progresso obrigado pessoal era essa a ideia obrigado eu não sei como nós estamos de tempo o pessoal perguntou para mim se eu queria abrir para perguntas tá bom tempo tem 5 minutos se alguém quiser fazer alguma pergunta aproveita se não eu fecho aqui tem uma ali quer fazer aqui fala o seu nome meu nome é Thalisson eu queria que você comentasse um pouco o que está acontecendo nas redes sociais onde um diretor foi demitido por ter tweets antigos que foram revisitados e também teve um caso de um youtuber aqui no Brasil eu queria que você comentasse sobre a ética e a moral nesses casos então está acontecendo agora uma caça às bruxas porque o caminhão está acomodando as melancias começou um barulho gigantesco aí tem que acomodar isso tudo e alguns vão pagar a conta e quem vai pagar a conta? vão pagar a conta os bocudos o cara que entra lá falando o que quer do jeito que quer e tem um passado a prestar conta ele vai pagar essa conta porque nada disso desaparece tem uma polícia procurando e essa polícia está buscando as pessoas que se comportam fora do que é considerado um padrão então se o padrão hoje trata alguma coisa relacionada a feminismo e você soltou um tweet algum tempo atrás machista vão pegar no seu pé o que acontece? a internet trouxe essa coisa maluca de não mais apagar passado nem tem mais passado escondido ele está exposto e muita gente foi para lá achando que podia continuar a fazer esse youtuber ele fez um tweet ele botou um vídeo dizendo que ele tinha feito sexo com a namorada dele enquanto ela estava dormindo e que ela acordou e falou que é isso ele estava transando com ela e caracteriza um estupro portanto foram para cima dele era um tweet de 2013 e aí ele apareceu gente não foi nada disso eu inventei essa história eu contei essa história etc e tal primeiro cara se você grava um vídeo para dizer que transou com uma menina contra a vontade dela você é um idiota cara você é um idiota merece dançar entendeu porque isso não é coisa que se põe no ar isso não é coisa que você põe em público e exibe e tem um monte de gente exibindo exibia lá atrás exibia lá atrás e continua exibindo hoje e ganha ganha tweet e ganha ganha like que nem louco tem gente que tem milhões de likes exatamente porque é intolerante porque prega o ódio porque fala absurdo e uma hora a conta chega e aí a Nike olha e fala oh eu estou patrocinando esse cara aí e eu não tenho não vou patrocinar mais vou tirar minha imagem porque eu não posso colar minha imagem e alguém que tem um discurso de intolerância erro de quem é primeiro do cara que levou essa intolerância cara isso não se faz desculpa desculpa não se faz se faz vai pagar a conta segundo o cara de marketing que foi lá e apostou a imagem da empresa dele naquele cara porque ele tem muito seguidor então bicho mas pera um pouquinho quem são os seguidores o que esse cara fala é muito absurdo não põe sua marca lá agora botou a marca o cara faz o escândalo arrebenta tudo eu tiro o meu patrocínio e venho com chororô oh nossa empresa segue padrões de morais ela não admite que se fale baixaria portanto eu vou tirar meu patrocínio por que que botou cara por que que botou então a mídia social exibiu isso tudo se você não tem compromisso com o teu futuro continua falando dos absurdos uma hora alguém vai te pegar basta você pisar no calo de alguém e vão te pegar como tá no começo ainda tá dando essa bagunça toda já já vai limpar e as pessoas vão passar a ter medo então esse youtuber nunca mais vai falar esse absurdo mas ele pagou a conta e os outros que estão em volta viram e vão pagar a conta alguns vão continuar barbarizando mas a gente vai devagarinho acertando as coisas a gente evolui devagarinho nós estamos aqui bêbados com essa liberdade tá todo mundo babando a internet é um negócio fabuloso me deu palanque eu posso falar pro mundo vocês viram o que tá acontecendo tem youtubers que tem mais audiência que programa de televisão fazendo o que? com uma camerazinha na frente dele então lidar com isso exige uma responsabilidade brutal se você tem 100 caras se seguindo você tem responsabilidade sobre esses 100 que você tá fazendo na cabeça se você não tem responsabilidade nenhuma vai pagar a conta então eu acho que o bicho você quer saber é muito bem feito é muito bem feito não vai fazer mais e vai policiar pra que outros não façam é assim que a gente aprende a viver em sociedade mais alguém? aqui? ali? ali? fala seu nome bom dia boa tarde professor meu nome é o Sérgio Sival eu quero primeiro parabenizá-lo pela sua explicação ela é pedagógica pra gente tá certo? eu queria que o senhor falasse comentasse sobre a nova fronteira que é o petróleo nesses próximos 80, 100 anos o petróleo vai acabar na Europa a partir de 2025 na França os carros não podem ser movidos a combustível e sim energia elétrica e nós temos uma grande dificuldade aqui na Amazônia pra vender todo e qualquer produto agora quando se fala põe o selo da Amazônia ele fica mais fácil só que o mundo está retirando os recursos da Amazônia e não está se preocupando com duas coisas pra todo e qualquer projeto uma nação se desenvolve se ela tiver primeiro água e a segunda energia elétrica seria queria que o senhor comentasse sobre esse aspecto então cara deixa eu ver se eu entendi o que você colocou aí nós temos que tomar uma decisão como nação de o que a gente vai querer ser o que nós queremos ser o que o Brasil quer ser o Brasil quer ser o fornecedor de minério de ferro do mundo é válido pode ser pode ser a nossa vocação é que a gente vai vender minério de ferro pro mundo inteiro até o dia que acabar o ferro pode ser uma opção ou a opção pode ser outra pode ser nós vamos trabalhar esse minério de uma forma sustentável pra fazer com que eu não seja só um fornecedor de matéria-prima mas um fornecedor de produtos que tem maior valor agregado e que me ajude a defender o que eu estou fazendo hoje a gente só extrai o que você está comentando é isso eu só extraio eu vou lá tiro, tiro, tiro e não boto nada de volta pelo contrário eu tiro e o dinheiro vai para outro lugar então tenha uma consciência da nação o que ela quer ser e essa discussão cara é em Brasília é lá que nós vamos ter que ver quem é que vai discutir e que matriz vai ser feita no Brasil cara nós estamos discutindo eu vou dar um exemplo para você eu fiz uma série de 22 palestras no interior do Mato Grosso mandei o Mato Grosso inteirinho e junto comigo tinha os dois americanos e a gente foi visitou aquilo tudo lá os americanos ficaram encantados e a gente pararam uma hora a gente foi tomar uma cervejinha e eles conversaram comigo falaram o seguinte falaram vem cá cara eu não consigo entender vocês não tem estrada vocês não tem hidrovia vocês não tem ferrovia vocês não tem silo para guardar alguma coisa e vocês enchem o saco da gente e ficam no pé da gente vocês quase ganham da gente o dia que vocês tiverem isso tudo nós estamos fodidos o dia que o Brasil resolver nós estamos fodidos porque sem ter nada a gente bate aos caras lá com a nossa capacidade então o que que está por trás dessa história vem cá tem uma discussão de nação que vai ter que trabalhar essa questão toda essa infraestrutura e mais a regra para usar isso tudo isso não está sendo discutido ou está sendo discutido para defender pequenos grupos eu tenho um grupo que defende o dele o outro defende o dele o outro defende o dele quando você junta isso tudo dá um nó e acontece isso que você está dizendo aí tem gente extraindo e só extraindo tem que haver uma decisão lá atrás que é política tem que estar na constituição e eu não sei se nós vamos fazer isso não eu não sei quanto tempo vai levar eu sei que é essa é uma decisão política tem nada a ver conosco aqui é política é lá em cima alguém vai ter que botar a lei e fazer cumprir aliás se fizesse cumprir o que está escrito já o Brasil era outra coisa como não cumpre essa bagunça toda mais alguém? eu respondi? mais alguém? mais uma aqui acho a última deu? então já deu passou porque o tempo estourou aqui tá bom? eu respondo você aí embaixo gente obrigado pela atenção de vocês boa continuação do evento obrigado